Galerinha, vamos para informações pesadas aí para o mundo gamer. O estúdio, a produtora de Until Dawn, The Query, recém-lançado, acabou de ser comprado. A Nordske Games, eu nem conhecia esse nome, cara, sinceramente. Olha aqui, eu acompanho o mundo dos games aí diariamente, assim, a ferro e fogo, desde os meus, sei lá, 12 anos. Então, olha, nunca ouvi falar disso. Os Nordske Games, acaba de anunciar, então, a aquisição aí da Super Massive Games, que agora faz parte da companhia norueguesa. É uma informação tanto quanto importante, né? A Super Massive Games é mestre, né, de produzir jogos no estilo filme, que você vai fazendo as suas escolhas e tudo. E muitos jogos dela já fez muito sucesso. O Until Dawn é um deles. The Query, agora, recém-lançado, jogo bem interessante. Eu já fiz o meu final, adorei o game. E agora, mano, essa negociação já foi concluída. E ainda em 2021, a Nordske era dona de 30% da empresa. Agora decidiu comprar a outra parte, né, o restante aí, que eu não sei quanto deu de dinheiro, mano. Quanto que foi pra ela adquirir tudo. Não tem essa informação aqui na notícia. Mas, de qualquer forma, é interessante, tá? É uma parada que vai impactar bastante para os futuros jogos da companhia daqui pra frente. Faz um pouco mais de um ano que começamos a trabalhar junto com a equipe da Nordske Games. E a experiência e o conhecimento que eles trouxeram, além dos recursos adicionais, por fazer parte de uma família maior de estúdios, ficaram claros. Tenho certeza de que posso falar por todos na Supermassive, quando digo que foi uma experiência tão positiva no ano passado e não foi uma decisão difícil quando Mikkel V, Vader, não sei como fala, Marcos, também não sei falar o nome, e a equipe da Nordske Games quiseram explorar aumentando o seu investimento pra 100%, né? Eles compraram toda a empresa. De qualquer maneira, mano, espero que venha bons frutos pra gente. O que isso vai impactar pra nós? Não sei. Espero que seja de maneira positiva, né? Trazendo bons jogos, experiências bacanas, assim como a Supermassive já é mestre em fazer. Trazer experiências de jogos legais e vamos aguardar. Beleza? É isso, gente. Comenta aí no campo dos comentários o que vocês pensam, o que vocês acham. Eu achava, sinceramente, que a Supermassive poderia ter sido comprada pela Sony, né? É uma empresa que tem tudo a ver, casa muito bem. O estilo de jogo da Supermassive, que é uma história, tal, enredo, com o estilo que a Sony traz os seus exclusivos, eu acho que combina muito. Mas eu não sei, né? Já 30% da empresa já era da Nordske, então realmente fica mais fácil deles estarem adquirindo como um todo. E espero que traga bons jogos pra multiplataforma também. E é isso, beleza, gente? Vou ficando por aqui. Obrigado todo mundo que assistiu e até daqui a pouco, em mais um vídeo.